e aí pessoal tudo bem estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês um microfone de lapela microfone de lapela no na gopro e antes de você comprar vou te dar uma dica se você comprar um adaptador de gopro a conta isso aqui ó um pp2 se você comprar o p3 não vai funcionar entendeu aqui ó aí ele tem aqui é um tipo c e um clube zinho e aí esse clube de 3 3.5 ele só serve com o p2 se você tiver um microfone p3 não vai funcionar experiência própria e aqui eu montei aqui ó a gopro aqui comprei essa caixa aqui é da lanze agora pronto aqui dentro é que eu venho com esse encaixe aqui para você colocar o microfone aqui e depois você colocar no peito aqui vou montar tudo para vocês e mostrar beleza antes de montar montar tudo vou pedir para você chegou aí é novo aí curte aí deixa um joinha no aqui embaixo do vídeo aqui deixa um comentário aqui se você quer montar um microfone de lapela um microfone na gopro você faz moto blog anda de bike comenta o vídeo aqui embaixo deixa um joinha e se inscreve no canal beleza vamos montar e aí pessoal e eu como ficou mesmo montadinho e com microfone de lapela né e aqui o adaptador de áudio aqui ó o adaptador de áudio da gopro e agora vamos na ruizinho de bike e mostrar para vocês beleza vamos lá e aí pessoal tamo com esse teste aqui com a gopro aqui ó vou fazer esse teste aqui vou dar uma volta de bike aí e com esse microfone de lapela para ver como é que funciona ele tá com a caixinha da 11 esse microfone aqui de lapela que eu comprei e vamos testar aí vamos testar aí vamos testar o microfone vamos vamos ver se esse microfone de lapela é bom mesmo eu já quebrei muita cabeça já procurando adaptador de adaptador de áudio porque eu tenho um microfone boia só que o boia ele é p2 e p3 e aí ele não tá funcionando aqui pega um vento legal e vamos ver pega um vento vamos ver então aí o boia não tá funcionando tem que ter um adaptador esse aqui tem uma espuminha também o outro tem uma espuminha também quebra ou que se chama gato morto ou gas e é mais para cortar o vento você quer colocar dentro do capacete andar de moto vamos lá vamos ver se como que fica a qualidade né acho que vai ficar muito bom eu espero né porque só esse cabinho da gopro aqui esse adaptador ele tá em torno fora do brasil 300 reais no brasil então 450 460 eu vi até 500 mas é carinho e puxado tomara que dê um bom resultado e antes de mais nada aí se o áudio estiver bom pedir para você se inscrever no canal deixar um like para fortalecer beleza e aí e aí e aí e aí e aí chegamos aqui na avenida agora e vamos ver como o áudio o áudio ficou aqui é um lugar tranquilo aqui que dá para dar uma pedalada de boa pessoal vem andar aqui a tarde que o pessoal faz um faz uns exercícios e aqui é de boa sempre vem a tarde eu dei a volta ali por baixo ali que tem os pastos e agora a gente vai dar uma voltinha até ali acho que agora a imagem vai ficando meio estranha que vai escurecendo não sei como o pro não é muito boa a noite então vou finalizar o vídeo aqui né depois a gente vai ver como ficou o áudio a expectativa é grande para o áudio ficar bom porque o que o que você investe para melhorar nesse cabo da gopro que é caro microfone de lapela eu também tenho um boia mas o boia tô com problema porque agora eu tô com problema porque tem tem um adaptador ainda funcionar mas se Deus quiser comprei um aí no chope já paguei e vai dar tudo certo então pessoal espero que você tenha gostado aí do teste aí que a gente fez aí com a gopro com microfone de lapela andando de bike já vou te pedindo aí se inscreve no canal deixa um like e comenta aí fiz aqui se você é motovlog se tem vontade de fazer os vídeos de moto de bicicleta comenta aí embaixo do vídeo aí beleza até o próximo vídeo aí eu vou continuar o pedal espero te ver mais vezes aí no canal aí com outros vídeos beleza pessoal até mais